Música Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, sua boca insiste D202 é na nossa suite Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Veste como eu peço pra assistir Veste como eu peço pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra Tira sua calcinha e dá pra Não estou fácil, mas pra você sim Eu te coloco como você gosta Me fala se eu for Se eu posso te fuder sem nada preocupar Sempre me afuando, ela se entrega de pó Eu rasguei sua calcinha, fiz pra ficar na sua memória Fiz pra ficar na sua memória Sem dessa intenção, sou pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me faz falar o que você faz Se eu quiser te funder de novo, eu sei que você pode Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Veste como eu peço pra assistir Veste como eu peço pra assistir Veste como eu peço pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra Tira sua calcinha e dá pra Não estou fácil, mas pra você sim Não estou fácil, mas pra você sim Não estou fácil, mas pra você sim Tira sua calcinha e dá pra eu Tchau, tchau Tchau